E a Solubil recebeu mais uma comitiva de embaixadores na sede da indústria em Jatay. O objetivo é mostrar a funcionalidade dos bioinsumos na produção agropecuária. Uma das missões da empresa é aprimorar estratégias de manejo do produtor para poder impulsionar a sustentabilidade e minimizar a dependência de insumos de base química provenientes de outros países. Nós aqui da Solubil temos feito um trabalho muito sério para o futuro do agro. Então receber pela segunda vez embaixadas é muito importante. Vai trazer recurso para o país, vai fomentar o agronegócio. E a gente sabe que isso vai trazer retorno no longo prazo também. E vamos apresentar assim essa linda estrutura de fábrica que nós temos aqui em Jatay. E também hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer a realidade de uma fazenda. Vamos levá-los até a agropecuária Rio Paraíso, né, para conhecer um pouco de como que é a multiplicação on-farm, como que é o manejo biológico on-farm. Goiás foi o estado pioneiro a adotar medidas para ampliação e intensificação do uso de insumos biológicos na produção agropecuária. Hoje o estado é um polo de referência do setor. O valor bruto de produção no primeiro semestre de 2023 alcançou 19,8 bilhões de reais, representando 8,2% do total nacional, demonstrando a importância da região para o desenvolvimento do setor. Para Jatay, essa que é a região mais produtiva do estado de Goiás, hoje nós estamos tendo a oportunidade de recebermos aqui representantes de 10 delegações de embaixadas que representam países extremamente importantes para as relações comerciais, para a cooperação bilateral. A nossa intenção é que a gente possa hoje, durante todo esse dia, mostrarmos todas as potencialidades agrícolas aqui de Jatay, mostramos a iniciativa do estado de Goiás com relação à tecnologia dos bioinsumos, onde o estado de Goiás tem sido protagonista, tem sido pioneiro, foi o primeiro estado a se consolidar como um polo importante dessa tecnologia que tem proporcionado sustentabilidade ambiental, que é uma pauta cada vez mais exigida por esses países que são compradores extremamente importantes para o setor produtivo de Goiás. O sudoeste goiano tem grande participação na produção, tanto em nível estadual como nacional. Jatay é um município diferenciado, já que trabalha com a diversificação da cadeia produtiva. Privilegiado por essas visitas, exatamente porque aqui nasceu a safrinha no país, das maiores produtividades também em soja, milho do país é aqui, empresas como a Solubil, que é uma empresa avançada para o seu tempo, a população do mundo não para de crescer e a produção de alimento precisa crescer. As jazidas, os insumos, adubos, calcário e muitas outras coisas para produzir os grãos, para produzir comida, alimentos, também as pastagens, essas jazidas são finitas, elas vão acabar, são minérios que vão ser, com o tempo, eles vão deixar de existir. Então o bioinsumo é uma coisa sustentável, é uma coisa que é praticamente infinito. Se as tecnologias forem evoluindo, é uma coisa que vai praticamente perpetuar e alimentar o mundo. Então por isso que o mundo quer saber mais de bioinsumos. Os nossos produtores rurais e agropecuaristas estão sempre se mantendo à ponta, estão buscando isso. Isso faz com que novos investimentos, novos empresários, pessoas que estão nos observando pelo país e pelo mundo inteiro, faz com que venham a conhecer o nosso município, venham aqui realmente ver em loco as nossas potencialidades, ver a nossa produção, isso é muito importante para o nosso município. Participaram da visita dez embaixadas, sendo da Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Panamá, Filipinas, França, Hungria, Portugal e Itália. Para entenderem na prática como funciona a multiplicação ou farm no modelo industrial, os representantes conheceram a biofábrica da agropecuária Rio Paraíso e lá tiveram a oportunidade de acompanhar parte do processo. Aqui as particularidades que eu vejo, em especial deste sítio, é a economia circular e a sustentabilidade. Neste momento são pilares muito fortes na agricultura em todo o mundo e são características que contribuem muito para os objetivos mundialmente estabelecidos no sentido de combate às alterações climáticas. Isso é um ponto muito positivo aqui na economia, na agricultura do Brasil, que está a caminhar neste sentido e que eu considero muito positivo. Nem todo dia a gente tem o privilégio e a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo e mostrar o que realmente o Brasil, quero dizer, está bem adiante de muitos outros países. Então vejo muita curiosidade, pessoal, surpresas e o que é de melhor de passar as coisas boas, uma prática boa que ajuda a melhorar e a progredir, mostrar essa agricultura que nós temos aqui no Brasil e difundir essas informações, essa tecnologia, essa forma nova, diferente de trabalhar, porém tendo o mesmo resultado, se não até melhor, não só econômicamente, mas ambientalmente, que é um tema forte e que todo mundo tem o que se preocupar com isso. Então estamos felizes em poder contribuir, pequena parte, modestíssima, mas fazendo o que a gente pode fazer. Então essa é uma oportunidade ótima. De volta à sede da Solubil, foi feito um tour mostrando o passo a passo da multiplicação dos micro-organismos e o rigoroso protocolo de qualidade seguido pela empresa. As salas têm controle de umidade e temperatura para preservar o material, os ambientes de produção de bactérias e fungos são separados para que não haja contaminação. Na sessão de embalagens, os micro-organismos são envelopados. Todo o processo é mecanizado para que a interação humana não prejudique os micro-organismos. Eu falo para os Filipinos, o Brasil e os Filipinos têm muito fortes relações e nós importamos muitos produtos agricultores do Brasil, então eu espero que esteja fortalecendo essa relação entre nossos países. Ter uma empresa com essa grandiosidade, atendendo não apenas o mercado brasileiro, mas também o mercado externo com esses produtos, que é uma inovação no mercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.